Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mercado da bola nacional aqui pra vocês. E antes de começarmos a notícia que já está repercutindo bastante, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora pra notícia. Bom galera, na manhã desta quinta-feira o Palmeiras surpreendeu todo mundo e acertou a contratação de mais um atacante. Trata-se do atacante Luando Vitória de 20 anos. O atleta de 20 anos chegou ao verdão por empréstimo até o fim de junho de 2020. O Palmeiras acertou nesta quinta a contratação do atacante Luando Vitória. O atleta de 20 anos chegou ao verdão por empréstimo válido até o fim de junho de 2020 com a opção de compra de 50% dos direitos econômicos ao término do vínculo. A notícia foi divulgada pelo UOL Esporte e confirmada pelo Globo Esporte.com. A negociação faz parte de uma parceria do Palmeiras com o Vitória. Além de perdoar uma dívida de cerca de 150 mil reais no clube baiano, o verdão pode emprestar jogadores para o Leão. Ainda, porém, não há definição sobre quais atletas podem reforçar o rubro negro. O Palmeiras também deve ceder parte dos direitos econômicos do lateral direito Matheus Rocha para o clube baiano. Revelado pela Basel e Verde, ele está emprestado ao rubro negro até o fim da temporada. Luan, que também estava na mira do Grêmio, chega ao autar o campeão brasileiro em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. Ele ficará à disposição da comissão técnica de Felipão somente depois que for liberado pelo departamento médico. No ano passado, o atacante marcou contra o Palmeiras na arena, na vitória ao e verde, por 3x2 contra o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, galera, está aí a notícia para você que é torcedor do Palmeiras. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí da contratação de mais um atacante. Trata-se do Luan, de 20 anos que vem do Vitória, beleza? Portanto, galera, a notícia foi essa. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscrevam e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e também internacional, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho